Nós teremos toda uma programação para o Domingo de Ramos. Teremos a bênção de Ramos em todas as missas que nós celebrarmos. Nós teremos missas na Igreja Matriz do São Lourenço, missas normais de todo domingo, às sete horas da manhã, às nove horas, às dezesseis, às dezoito e às dezenove e trinta horas. Nós teremos também missas neste Domingo de Ramos, às sete horas da manhã, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, às nove horas da manhã, na Comunidade Sagrada Família, às dezessete horas, na Comunidade São Judas Tadeu e às dezenove horas, na Comunidade São Geraldo, bairro Petrinho. Toda Semana Santa, nós teremos as nossas atividades. Inclusive, nós teremos momentos de confissão durante a Semana Santa. Na segunda-feira, nós teremos o dia onze de abril, segunda-feira da Semana Santa, às dezoito e dez, a missa da Igreja Matriz do São Lourenço. Na terça-feira, dia doze de abril, nós teremos um momento extra, quinze horas, três horas da tarde, nós teremos a missa da Igreja Matriz do São Lourenço e na Comunidade Sagrada Família. É a missa onde nós iremos ministrar e sacramento da unção para os enfermos e idosos. E depois, às dezoito e dez, a missa da Igreja Matriz do São Lourenço. Na quarta-feira, nós teremos as dezoito e dez, missa da Igreja Matriz do São Lourenço. E, às dezenove e trinta horas, missa da Comunidade São Vicente. Na quinta-feira, nós iremos celebrar o início do Tríduo Pascal, onde dois momentos são preciosos. E é o momento da instituição da Eucaristia e da instituição do sacerdócio. Nesta noite, nós teremos duas missas na Igreja Matriz do São Lourenço. Às dezenove e trinta horas, na Comunidade São Paulo Apóstolo. E, às vinte horas, na Igreja Matriz do São Lourenço. Inclusive, há a missa transmitida para você, caro ouvinte, para você, telespectador, na sua casa, no seu lar, que não poderá sair de casa para participar da sua comunidade. Depois, vem a sexta-feira santa, dia quinze de abril. Nós teremos um momento importante celebrado às quinze horas, três horas da tarde. Nós teremos um momento na Igreja Matriz do São Lourenço, e também na Comunidade São Judas Tadeu. Mas, lembrando que este momento é a celebração que nós iremos fazer. Lembrando que é o único dia do ano que nós não celebramos a Eucaristia. Depois, um momento importante de toda a Semana Santa, mas de todo o ano litúrgico, é o Sábado Santo, onde nós teremos a Vigília Pascal. É a oportunidade que nós teremos de recordar os grandes feitos do Senhor na vida e na história. Nós teremos às dezenove horas, sete horas da noite, missa na Igreja Matriz do São Lourenço, e também na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. E depois, um domingo de Páscoa, aí sim, Igreja Matriz do São Lourenço, missa às sete horas da manhã, depois das nove horas da manhã, na Igreja Matriz do São Lourenço, e também na Comunidade Santo Antônio. Às dezesseis horas, Igreja Matriz do São Lourenço, também às dezoito horas, Igreja Matriz. Às dezenove horas, teremos a missa da Páscoa na Comunidade São Francisco de Assis, e concluído, às dezenove e trinta horas, na Matriz do São Lourenço. Tchau. Tchau.